Se você quiser A gente se gama depois do café Ficar o dia inteiro Nesse damindame, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse coma-coma Nessa brincadeira sem ninguém dar pé E o dia vai se acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Pra se ganhar e muito mais se querer bem E a noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Pra se ganhar e muito mais se querer bem Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Um agarradinho, escondidinho Bem bonitinho somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café, trazer na cama Depois do café A gente se ama, a gente se gama Depois do café Ficar o dia inteiro Nesse damindame, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse coma-coma Nessa brincadeira sem ninguém dar pé E o dia vai se acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Pra se ganhar e muito mais se querer bem E o dia vai se acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Pra se ganhar e muito mais se querer bem Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho, escondidinho Bem bonitinho somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café, trazer na cama Depois do café A gente se ama, a gente se gama Depois do café Ficar o dia inteiro Nesse damindame, nesse toma-toma Nesse pega-pega, nesse coma-coma Nessa brincadeira sem ninguém dar pé E o dia vai se acabar e a noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo Pra se ganhar e muito mais se querer bem E a noite já vem Vamos se queimar Pra se ganhar e muito mais se querer bem E a noite já vem E aí